No fim da tarde do dia dedicado a Nossa Senhora das Dores, Juazeiro do Norte parou para participar do encerramento da Feste Romaria de Setembro. É o momento, o ápice, digamos assim, do festejo, né? O momento em que a cidade de Juazeiro se une aos romeiros para caminhar com Maria. Ela que vai conduzindo toda essa comunidade, todo esse povo de fé para o seu filho Jesus. Tereza mora na terra do Padre Cícero e diz que, como uma boa devota, todos os anos marca presença nesta procissão. Faz questão de vir todos os anos participar da procissão Nossa Senhora das Dores. A gente vê tantos romeiros vindo de fora, então nós também da nossa cidade precisamos prestigiar a nossa mãe das dores. Romeiros como Maria Lúcia, que se emociona só em falar da alegria em participar da procissão daquela que também é padroeira da nação romeira. Sair do meu Pernambuco para vir aqui, a procissão da mãe das dois é sonho realizado e está maravilhosa. Eu fico sem palavras, eu fico emocionada. Com este sentimento de unidade, todos seguiram rezando e cantando. A população que aguardava nas ruas foi logo contagiada por tanta animação. A organização estima que cerca de 150 mil pessoas participam deste momento, que envolve fé, devoção e gratidão àqueles que o Padre Cícero ensinou a amar, o sagrado coração de Jesus e a mãe das dores. Inclusive, o carro andou, ilustrava bem esta devoção. O Padre inciso de joelhos, rezando aos pés da imagem do coração santo, com a mãe das dores ao lado. Então decidimos que todo esse ciclo de Romaria, 2019, 2020, procuraremos passar a mensagem central da missão do Padre Cícero nessa cidade. Ser uma ponte, ligar aqueles que aqui chegavam e aqueles que viriam a fazer parte desse grande mutirão em Romarias ao sagrado coração de Jesus. A processão entrou no início da noite e aí os devotos logo acenderam suas velas. Eles também aproveitaram para pedir e agradecer a intercessão da Virgem. Eu prometi a Nossa Senhora das Dores, dar o sagrado coração de Jesus e se eu ficasse boa mesmo, aí eu acompanhava essa processão, não. Aí eu todo ano eu acompanho. A Nossa Senhora das Dores para mim é de uma mãe. Uma mãe poderosa e meu Padre inciso. Meu Padre inciso é tudo na minha vida também. Nossa Senhora das Dores, uma riqueza. É um momento muito gratificante para mim. Não sou daqui, sou da cidade de Brecho Santo, mas todo ano eu sempre venho a esta Romaria, pagar uma promessa que eu tenho com o Padre Cícero e também participar dessa linda processão. No percurso, moradores da cidade montaram altares e prestaram diversas homenagens. Chegando à Basílica Santuário, foi dada a bênção do Santíssimo Sacramento, encerrando a festa de Romaria de Nossa Senhora das Dores, 2019. De Juazeiro do Norte, Ceará, Patrícia Silva para a Rede Vida de Televisão.